Olá, olá gente, boa tarde, bem-vindos ao canal da Ilda Mota e hoje estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo muito legal pra mim é legal, então vocês vão gostar também hoje resolvi gravar as minhas golosemas que eu gosto muito de comer são meus docinhos preferidos que eu gosto de comer no fim da tarde que é toda sexta-feira, na segunda-feira, né? então vou mostrar para vocês, já peço de gostar desse meu vídeo se inscreva, gente, deixe muito like, tá bom? e compartilhe com todos e aqueles que é novo no meu canal, já peço de gostar também, se inscreva deixa muito like, ativa o sininho para receber todos os meus vídeos novos que é toda sexta-feira, às sete da noite então vamos começar então a primeira golosema que eu gosto muito de comer que é bem no finalzinho da tarde é uma bolacha, né? que ela é de morango, vou mostrar para vocês, tá bom? e ela é muito boa, gente, essa aqui, ó ela é muito boa, de morango eu gosto de chocolate, de morango mas hoje resolvi comprar essa daqui, tá bom? e também não pode faltar, lógico, né? que é amendoim isso aqui, ó, muito bom doce de amendoim, é uma maravilha, eu amo muito, 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 muito e também, gente não pode esquecer, né? quem não ama, chocolate isso aqui, ó, muito bom, gente vocês que não comeram, aproveite e vai comprar o seu está muito gostoso, é muito bom, tá bom? e quem não ama chocolate, né, gente? então isso não pode faltar nas minhas golosemas chocolate e mais uma coisinha que eu gosto de comer essa aqui, é uma bolachinha muito boa muito top, muito boa ela é muito boa é de chocolate branco e por último, esse amendoim esse amendoim muito bom, amendoim japonês quem não comeu eu peço pra que vocês prove, é muito bom vocês vão gostar também e, então, pessoal esse foi meu vídeo de hoje, né? são essas minhas golosemas que eu gosto de comer no fim da tarde, né? são minhas preferidas mas, lógico, eu tenho outras golosemas preferidas, né? pra comer mas, eu resolvi então como o meu dinheiro tá pouco não dá pra comprar, né, gente? que a Cris tá feia aqui, né? tá complicado aqui no Brasil né? onde eu tô é, e deu pra comprar esses daqui mesmo mas, o importante é que eu consegui comprar e tô feliz da vida, gente como vocês estão vendo então, esse é o meu vídeo de hoje já peço se vocês gostarem, por favor gente, não esqueça de deixar muito like, tá bom? se inscrever no meu canal que é importante e e ativar o sininho, tá, gente? pra que vocês possam receber meu vídeo novo que o YouTube não tá avisando, tá? quando chega vídeo novo e é por isso que eu peço que você ativar o sininho, tá bom? tenha uma boa tarde muito obrigada a todos que teve um tempo pra assistir meu vídeo tá bom? e é isso aí muito vocês e até o próximo vídeo um bom final de semana pra vocês, tá bom? e um beijo enorme tchau, gente tchau, tchau tchau, tchau tchau